Fala moçada, tudo bem? Professor Júlio, vamos a questão número 10 do nosso simulado, vamos lá? Então, ele pede para você o seguinte, ele fala que um artesão brasileiro é um agente da produção nas áreas cultural e econômica do país, ele faz uma pergunta para você, ele vai distribuindo essa informação e embaixo ele coloca uma tabela para você, uma tabelinha e um gráfico de pizza, ali na lateral. Perceba que no gráfico de pizza, você tem 23% que corresponde ao sexo masculino e 77% ao sexo feminino. Quando você analisa ao lado do gráfico de pizza, ele coloca algumas informações e a pergunta que ele faz a você é a seguinte, suponha que uma viagem será sorteada entre todos os artesãos brasileiros, a probabilidade de o ganhador da viagem ser uma mulher de 65 anos ou mais é de? O que você tem que analisar ali no nosso gráfico é o seguinte, que 65 anos ou mais nós temos 12%, certo? E o que acontece? Desses 12%, basta você calcular 12% de 77%. Então, fica aí o quê? 12%, 0,12, vezes 0,77, vai te dar 0,0924. Perceba que ele quer isso em forma de percentual, certo? Passando a vírgula duas casinhas à direita, ficamos com 9,24%. Alternativa correta, letra D. Tchau. Tchau.